Muitos alunos meus, né? Falando assim, ah prof, meu familiar, minha mãe, minha mãe tá falando que se eu lançar o meu produto não vai dar certo Que o sonho de abrir o meu escritório não vai dar certo, que é muito pra mim Vamos lá, quem você tem que ter de referência na sua vida? Porque gente, vamos ser realistas, né? Tudo bem, pode ser sua mãe, pode ser seu pai Mas qual é a vivência que sua mãe teve? Ah, prof, minha mãe era dona de casa, então tudo bem, gente, ela pode ter experiência mais em fazer comida, arrumar casa, criar filho Mas ela não tem experiência de vida de construir o seu próprio império no sentido financeiro, monetário, falando, propriamente dito, né? Aqui tem que falar a real pra vocês, não tem experiência de abrir um escritório, de comprar o carro que você quer Ah, vamos escutarmos os mais velhos, depende do mais velho que você tá escutando Essa pessoa mais velha é referência de vida pra você Eu não tô falando pra você describilizar o que os seus pais falam, o que os seus familiares falam Mas muitos familiares nos sabotam Falando que isso não é pra você Porque às vezes não tem nenhum familiar nosso que alcançou o lugar que iremos alcançar Aí vem mãe, pai, tio, vó, fala assim Não, isso não é pra você Você tá sonhando muito alto Não Você não tá sonhando muito alto Você já está em um patamar de...